De onde surgiu o Mag Magrela, foi na verdade bullying na escola E aí, tinha várias, meu nome é Carolina, então tinha várias Carolinas na sala E aí o Magrela, ah, qual Carol? É o Magrela Só que eu odiava, e pegou Eu sempre gostei de desenhar e eu ficava assim, eu era aquela criança que desenhava E era aquilo que eu ficava, entendeu? Então eu fazia gibi quando era criança Mas eu nunca, nunca ninguém falou assim, ah, você pode ser artista Ou existe carreiras que trabalham nesse seu lado Tanto que eu fiz três anos de administração de empresa, viajando também Mas foi o tempo de eu pensar, amadurecer, não ter também nenhuma pressão Aí eu saí do curso e falei, caramba, o que eu quero fazer, o que eu gosto, o que eu sempre fiz? Foi desenhar, aí sim eu comecei a procurar Na verdade, o que eu mais gosto é de pintar na rua Porque a troca é muito forte Você estar na rua e mostrar para as pessoas que você está confiando nelas Isso é muito maravilhoso A gente fica de costas para as pessoas A gente está num muro de costas para as pessoas Então você está confiando E hoje em dia as pessoas não confiam umas nas outras Então eu estou lá com minha mochila ali com as minhas tintas Uma mulher muitas vezes sozinha Então é uma troca assim Às vezes o muro é só um detalhe O fato de eu estar ali e a pessoa passa para com uma ideia Uma senhorinha que de repente nunca viu aquilo Crianças, enfim A sua imagem estando ali mostrando Tem vários símbolos É um símbolo que te fala várias coisas Aí eu comecei a perguntar quem eu era Até hoje eu pergunto quem eu sou, de onde eu vim Então eu fui nessas pesquisas bem fortes De ser brasileira, de ser mulher Quem é meu país, como foi construído Escravidão, pretos, índios, portugueses Enfim, isso até hoje eu estudo Gosto de ler sobre isso E tento colocar dentro do meu trabalho Que é a história de quem eu sou e do meu país Acabou que são autorretratos São figuras que eu olho E eu me sinto confortável Dizendo através delas Então, sei lá, figuras masculinas Não me encantam tanto Eu não sei para onde eu estou indo De fato Tem um lugar que eu quero chegar Mas a grande luta é não desistir Porque não é fácil entender você Assumir quem você é Tipo, não é fácil, sei lá Assumir o que é você de fato Sei lá, uma mulher trans Não é fácil De repente, todo dia Essa pessoa sumir Porque tem muita gente de fora Falando que não Então quando você é diferente Você faz coisas diferentes Tem uma rotina diferente Pensa diferente Sustentar isso É uma batalha, assim Diária, sabe? Então acho que é o que eu Eu não sei o que eu sou hoje Eu sou só Não quero perder, sabe? Que é não esquecer de mim Não quero perder, sabe? Eu não sei o que eu posso fazer Eu não sei o que eu sou hoje Obrigado.